Hoje é o Dia Mundial da Água e em Prudente. A data foi marcada por uma ação envolvendo a criançada. Elas ajudaram a plantar árvores e, de quebra, levaram para casa lições de preservação do meio ambiente. Ouvidos atentos às orientações, foi assim que começou o dia dessa criançada. Em meio à natureza, uma aula de preservação. A atividade continuou até uma área próxima a uma nascente, com o objetivo de colocar as mãos na terra. Foi dia de plantio de mudas, que servirão de proteção para o manancial. Ideia partiu da Márcia, a dona do sítio de aproximadamente 20 hectares. É uma ação pequena, mas a gente sabe que é uma água que está, dessa forma, com a cobertura vegetal que está sendo feita aqui hoje. Ela vai estar preservada e vai ter mais volume de água, indo aqui para o nosso Rio Santo Anastácio. A farmacêutica é uma apaixonada pela natureza e preocupada com o futuro. Contou com parcerias para fazer a atividade em homenagem ao Dia Mundial da Água. Surgiu o apoio da prefeitura, ele já conseguiu o viveiro. Também tem as crianças aqui, tem o apoio até do laboratório também, oferecendo lanches para as crianças. Então, tudo foi viabilizando o momento educativo aqui, né? Ajuda que veio também em forma de voluntariado. O Eudes, presidente da ONG Amor e Esperança, é ávido defensor do meio ambiente. Levou 600 mudas que foram plantadas pela garotada. Esperamos que com essa ação a gente tenha repassado essa mensagem para eles e para a população também que nos assiste. Nós devemos economizar água, diminuir um minuto a mais no banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes. Retribuição e cuidado para manter a fonte da vida disponível e com qualidade. Dentro dessa mata tem uma nascente que alimenta o rio Caí, que deságua no rio Santo Anastácio, que por sua vez deságua no Paranazão. Então é uma área importante que a gente precisa cuidar para preservar esse líquido precioso. Nesse dia tão especial, a Polícia Ambiental também esteve presente e desenvolveu operações para reforçar a mensagem. Hoje nós estamos tentando aqui reflorestar nessa propriedade com muitas mudas nativas aqui e conscientizar realmente as crianças a não degradar o meio ambiente. Porque o que elas têm hoje aqui em meio de natureza, nas futuras gerações, pode realmente desaparecer se não houver essa consciência. E as crianças mataram a sede de conhecimento que veio na dose certa para multiplicar o senso da responsabilidade ambiental. Eu aprendi que a gente pode desperdiçar água. Molha a sua mão, fecha a torneira, ensaboa a sua mão, liga de novo, enche a água e depois fecha. É assim que preserva, né? Sim. O que você vai falar em casa quando você chegar lá? Mãe, eu fui entrevistada e eu cuidei da natureza também, preservei o ambiente. Por que é importante plantar essa árvore? Porque vai ajudar no nosso futuro também, ter mais água, menos poluição.